É, o que atrasou um pouco aí a competição foram aquelas tentativas de colocar a música da chinesa. Um erro ali logo na entrada, na hora de cortar, que é passar as pernas pra trás, ele bate com a perna na barra. Aí um giro gigante e um giro gigante com o duplo mortal chegando ao apoio braquial. Ali a cortada chegando à suspensão e a altitude. Decida a parada de mãos com pirueta. Agora vai trabalhar na lateral em uma barra só. Movimento em que o ginasta dos Estados Unidos não foi bem, você vê aquele caminho ali com as mãos. Ai, 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 meu Deus. O último exercício da série, na saída ele sofre a queda. No duplo mortal carpado, ele cai sentado, coloca as mãos pra trás. Ele gira muito, tem muita rotação no mortal e sofre a queda. Perdeu um ponto. Na nota de execução, na saída. Olha agora o giro gigante, duplo mortal apoio braquial. Como ele acabou passando perto do solo, né, não vê esses movimentos. Ah, que pena essa saída. Gael Romeno, Mários, Daniel, P.B.K. O décimo segundo e último a se apresentar nessa fase eliminatória das paralelas. É, a gente vê que tem provas fantásticas que não vão estar nas finais, né. Justamente por isso. Os ginásticos sofrem queda e não avançam. O que não quer dizer que os que vão estar nas finais também não são fantásticos, né. Mas são os que erram menos. A gente vê ali o Monterran, que estava sentado já de agasalho e o cox. 13.5, ficou em décimo primeiro, penúltimo lugar. O Romeno, B.B.K.